Música Eleição do Comissário Fon, do Comissão Anticorrupção, CEDAWC e a CERTEZA Eleição do Comissário Fon, do Comissário Fon Eleição do Comissário Fon, do Comissário Fon Eleição do Comissário Fon, 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 do Comissário E a informação, e o tempo, a atualização, o presidente do parlamento, a atualização vai ter na agenda. Não é bem, boa fé, a intenção de ir a rotina, agora é para ir para ir para o ano, para depois avançar para ele, para que ele aconteça, para que ele aconteça, e a votação. Ele está escrito no secreto, para que ele aconteça, para que ele aconteça, se ele está do mal ou não. Então, tudo tem que ajustar entre o governo e o parlamento, tem que ir lá e sair da vida.